A cada 10 minutos está sendo produzido 6.25 bitcoins. Se o preço é 1 milhão de dólares para cada bitcoin, então a cada 10 minutos tu vai ter uma geração de 6 milhões de dólares, na verdade 7 vai dar mais, mas 7 milhões de dólares de bitcoin a cada 10 minutos. Só que o que acontece? Então para manter o preço estável, tu tem que comprar aquela demanda nova, senão o preço vai cair, porque vai ter menos demanda, o preço vai corrigir para baixo. Então para simplesmente manter o preço estável, tu tem que comprar aquela oferta nova. Quanto maior o preço, maior a necessidade de tu comprar aquela oferta nova. Ou seja, quanto mais o preço sobe, mais inviável fica de ter gente comprando aqueles preços maiores. E é por isso que a oferta do bitcoin afeta tanto a emissão monetária que os mineradores acabam fazendo.